A Prefeitura de Monte Alegre, cidade que fica a 39 quilômetros de Natal, divulgou na última quarta-feira, 24 de julho no Diário Oficial dos Municípios da Lei nº 993 que cria, 194, cargos de natureza efetiva e de provimento mediante concurso público. As oportunidades são para cargos de nível médio, técnico e superior, com carga semanal de trabalho de 30 a 44 horas. Salários variam de R$ 998 a R$ 1.918. Para os cargos de nível médio técnico existem oportunidades para guarda municipal, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias e técnico em laboratório. Para nível superior, as vagas são para psicólogo, assistente social, professor polivalente pedagogia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de ciências naturais, professor de história, professor de geografia, professor de língua inglesa, professor de educação física, professor de artes, fisioterapeuta, educador físico e bioquímico. Matéria na íntegra na descrição do vídeo.